Vai! Arranca meus peitos com isso! E um dia tu vai arrancar meus peitos, é? Quando o bicho inverno desce, o bicho está mole. Não é? Por aí não vê nada não, não vê só os palas por aqui manter a frima. E agora é verde? Não choveu? É. É aquele manhão. Não tem a gente aqui? Pra quê? Ah, era pra virar, mas tá aqui, agora não cresce mais não. Não sai mais aqui não. Quando o trato vinha pra cá, você não vai? Não, quando acabou, tira ali no... Tô trabalhando. Tô trabalhando no roçado. Abriu pra não dar uma fibra, saindo que isso costa. Tá gravado, Maria. Vai levar ali, Inés, comprar feijão. É, comprar feijão pra plantar. É, não tem não, não tem não. Não planta não. Quer plantar feijão, tu acha? Vem pra vender. É isso. Por que o cara que tu pergunta no pezinho? Ele vende a 30 mil reais a coia. Não é dessa que é plantar feijão. É, mas vai comprar aqui, faz 25 a 20. E vai abrir o selo quinta-feira, aqui no Manemata. O de tina não, tem caramba. O de tina não, agora vai pegar aqui, é daquele que o Madito comprou. É, gente. Falta aqui a foto. Plantou? Ei, vocês tão conversando, conversa à toa. Eu vou filmar mais não. Já tá bom, não? Já tá? Tentou ali. Foi plantado daqui, pra ser garantido. Foi. Foi plantado, já testou. O daqui não vai ser comprado. Não, a gente tem feijão não. Papai quer falar, escuta. Vamos falar, não fala. O Madagascar já testou. Eu tô puxando o adagão. O dele é bem figo, nem da feijão. Vocês nunca viram lá no Rio de Janeiro? Eu deixo a Joyce que ela vai ver o amor dela puxando feijão. Oh, puxando aqui. Eu falei, Joyce. Seu avô vai puxar feijão lá. Seu avô vai puxar. Vai puxar a garrafa da filha pra tu ver ele puxando. Aqui na Paraíba, quando nós era... É, tá chovendo. Na idade de 20 anos. Tranca a máquina de bater a roupa, mulher. Na idade de 20 anos, a gente já via puxando a garrafa de mão. Trabalhando o motor de garrafa. E eu tô puxando a garrafa de mão. Ela seima com a sobra. É, mas tá me olhando. Puxando a garrafa de mão. Eu não sou câmera de ação. Quando começava o inverno era puxando a enxada. Pega, Rosamélia, puxou a garrafa que tu contasse um dedo puxando. Pega, Rosamélia, puxou a garrafa mais velho. Pega, Rosamélia, puxou a garrafa mais velho. Rosamélia não encontrou um dedo puxando a garrafa ali? Eu não encontrei a garrafa ali. Eu não encontrei a garrafa. Eu acho que ela abuticou os olhos e foi puxando a garrafa. Puxa muito. Ela sabe muito a garrafa. Ela sabia, agora é um trabalhão. Nós só temos muita garrafa. Agora é... Agora é tudo moderno. Ninguém puxa mais. Sou eu pra monte. Que beijo. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Ele tá pra frente. Ele tá pra frente com a garrafa. Só dá uma vassoura. Amarra ao menos... 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 É passiva ver... É passiva ver... Pita, loura... Pita, loura... É viva pro Canagá. Todo mundo. Todo mundo. Coisa besta. Vado, lindo... Vado, lindo... É... Paz do comataú. É tudo de malha, de Canagá. É interessante, não. O que é que é interessante? O que é que é interessante? O que é que é que é interessante? O que é que é que é que é que é interessante? Olha, porque... A... A... Esse povo da geração nova agora... Quando ele vem aqui, acha interessante o Chico puxou. Ih, acha interessante e não quer puxar. É, porque não quer, ele não sabe. Não sabe. Só que ele sabe, nem o Chico, mais ninguém. É? Puxar isso aí? Vado, assim, não sabe. Puxar isso aí? Sim, Vado, assim, não sabe. Puxar isso aí? Tá, que salmula. Quem ainda não sabe puxar isso aí, meu? É porque ele não tem coragem. É porque ele não quer puxar, rapaz. Eu mesmo, eu sei. Então, só não tem força de puxar, né? Acabou, para aí. Ninguém vai lá. Ninguém vai puxar. Vá, rapaz, senhora, puxa. É um bem fininho. A senhora pode não ter força, mais sabe é sabe. Né? Olha aí. Tem um bem fininho. Tem um bem fininho. Calma, mano. Sei, Luciano, puxar 9 quilos no dia. Ih, a senhora não sabe. A senhora não sabe. A senhora não sabe. Ele tava 25 quilos no dia. Dois dias ele tirou 50 quilos. Vai acabar um tempo. Eu tô vendo que sabe. Essa pessoa não tem força de arrastar isso aí. O que você vai filmar da tua avó? Você já tá puxando. Não vai já, não. Não vai nem para filmar a avó? Vai, cara. Agora vai melhorar os peitos. Mas é só essa. Mas é só essa. Para os meninos verem. Puxa uma grossa. Tá bom. Pronto, agora. Vai. Vê do meu lado não, Luciano. Meu banco é daquele lado ali. Tchau.